Vamos conhecer Clearwater Beach em 360 graus? Clearwater Beach é uma cidadezinha litorânea que fica a 108 milhas de Orlando, cerca de duas horas. A praia de Clearwater, ela foi eleita dois anos consecutivos como a melhor praia dos Estados Unidos e a sexta melhor praia do mundo. Lembrando que esse vídeo é 360 graus, basta girar. Música 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 Música